No leilão de brinquedos da minha coleção, coleção do Marcelo Madureira, você vai encontrar este barquinho aqui, japonês, da década de 60. Para você, inclusive, se quiser, se não for um colecionador, você pode brincar com o seu filho, com o seu pai. Ele vem com esse motorzinho elétrico aqui, que como os eleva... olha só, como os motores de popa, né? Ele movimenta. Aqui, ele, como todo brinquedo meu, ele foi usado como brinquedo. Ele tem as marcas do passado, pertenceu ao Marcelo Madureira. Ele é todo detalhado. É realmente um presente muito legal para você dar para o seu pai, ou você dar para o seu filho, ou até para decoração da sua casa. Então, perca!